O novo Tiggo 7 Sport está realmente impressionando e deixando a concorrência de orelhas em pé. Amigos, fila de espera de mais de 120 dias para comprar este carro e você tem que dar 10 mil reais de entrada para segurar, senão você não entra na fila. O carro entrega muito pelo preço que foi oferecido. Nesse vídeo eu vou mostrar um pouco dos itens que esse carro traz de série e se realmente faz jus de tanta venda, porque está vendendo que nem batata na feira. Antes de iniciar esse vídeo, eu te peço, amassa o like aí que é importante para nós. Caiu de paraquedas aqui e não está inscrito? Se inscreve aqui embaixo para receber o conteúdo novo que a gente coloca todos os dias aqui. Me conta de onde está assistindo o vídeo. Novo Kaoa Cheren, Tiggo 7, está batendo recordes de venda uma atrás da outra. Para vocês terem ideia, hoje existe uma fila de espera de 120 dias para comprar este carro e você tem que dar 10 mil reais para não perder o desconto. E o carro vai sair por 134,990. Os 10 mil só para você ter o direito de aguardar. Meus amigos, vídeo bem legal. Fica até o final que vocês vão gostar. O Kaoa Chery Tiggo 7 Sport chegou ao mercado automotivo no final de fevereiro deste ano. Além de ter ganhado mais qualidade, performance e tecnologia, o SUV foi lançado com um preço bastante competitivo. Todo este cenário contribuiu para aumentar o interesse dos clientes neste lançamento. Contudo, é preciso ter paciência uma vez que a fila de espera chega a 120 dias. A coisa está feia, está vendendo que nem batata na feira. Para vocês terem ideia hoje, quanto custa o novo Kaoa Chery Tiggo 7 Sport? Ele parte de 134,990 e para adquirir este veículo, você tem que dar um sinal de 10 mil. Assim, é possível entrar na fila de espera do SUV. De acordo com a apuração, os clientes estão tendo que esperar mais do que 120 dias em alguns lugares. Lembrando que o carro é fabricado na planta de Anápolis, lá em Goiás. Entrega muito o novo Kaoa Chery. Sim, é um carro que justifica a fila de espera, gente, pelo que ele está trazendo. O valor de lançamento deste novo Kaoa Chery é o único motivo pelo qual este SUV tem feito bastante sucesso. Porque está barato, entre aspas, e tem muita coisa. O carro traz muitos itens de série, que eu vou mostrar algumas coisas aqui para você. O espaço interno dele é muito bom, é grande, é generoso. O design é imponente, requintado, motor potente e o maior porta-malas da categoria. Bom, para vocês terem ideia, o que se destaca? Olha só, bancos do carro, ele tem regulagem de lombar no banco do condutor de veículos. Central multimídia de 10.25 polegadas, com alta definição, que foi projetada com comando sensível ao toque. Console central elevado, com comandos ergonômicos e instalados. Volante multifuncional, com base reta. Carregador de celular por indução, já nessa versão aí, que seria a mais barata. Ar-condicionado digital eletrônico, também, amigos, já pensou? O carro é bem completinho, bem completinho, tá bom? Olha, medidas dele, só para vocês terem ideia, né? Comprimento, mais ou menos, 5 metros, largura, 1,842 metros, distância entre eixo, 2,670 metros. Motor 1.5L turbo flex, consumo médio, 150 cavalos no etanol, 147 na gasolina, 5.500 RPM. 21.4 kg de torque a 1.700 RPM. Câmbio automático é CVT de 9 velocidades simuladas. E o porta-malas tem 525 litros, né? Que você não ia achar que eu não ia trazer qual que é o volume do porta-malas. Bom, eu vou deixar a vocês aqui minhas considerações e a gente conversando ver, né, se vocês concordam ou não, né, o que eu acho deste carro, né, se realmente ele vale o que pede. Meus amigos, chegando aqui a nossas considerações finais. Na minha opinião, o novo Tiggo 7 Sport está entregando muito pelo preço que está pedindo, né? Por quê? Porque, amigos, infelizmente a concorrência não entrega tudo isso, né? Ar-condicionado digital. Na primeira versão, a concorrência não entrega de maneira nenhuma. Essa tela de entretenimento aí de 10 polegadas e meio, infelizmente, algumas versões da concorrência, né, não entrega. Bom, o carro, além de tudo, é imponente, tem boa revenda. Para quem não sabe, né, este carro está revendendo bem, né, inclusive o irmão maior, o irmão mais caro, o Tiggo 8, foi considerado um dos carros melhores de revenda aqui do mês passado. Então, eu digo a vocês, se eu pudesse, se eu tivesse esse dinheirinho no bolso, compraria, porque eu acho que vale, né, o que estão pedindo. E acredito que para revender não vai dar tanto trabalho assim, né? Não é um carro que está realmente assim, que já caiu nos gostos do brasileiro, tá? Não é uma Toyota, não é uma Honda da vida, né? A gente está falando de uma chinesa abrasileirada. Mas, é um carro que está tendo boa aceitação, está tendo boa revenda, né? Valor do seguro, comparando com a concorrência, está um pouco melhor também, né? O carro está entregando bastante, né? Full LED em tudo, né? Farol baixo, farol alto, tudo é full LED. Então, está legalzinho, né? Gostei. Gostaria de saber de vocês. Vocês gostaram do carro? Vocês acham que ele vale esse 135 mil? Está valendo a pena ficar nessa fila de espera de 120 dias, né? Coloca aqui nos comentários se você concorda, se você acha que vale a pena, que não vale. O que você gostou e o que você não gostou do carro, né? Que eu gostaria de saber também. Olha, na descrição do vídeo você vai encontrar outras redes sociais que a gente tem, oficial. Vai encontrar também lojas virtuais, Amazon e Shopee, né? Com certeza alguma coisa tem para interessar você lá. Obrigado, até o próximo vídeo.